Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro aqui parabéns a você aí que votou no ladrão, parabéns pela brilhante ideia, votar em um ladrão, o brasileiro deve ser estudado, a verdade é essa, porque o brasileiro é incoerente, aí fala, fala de que o Brasil não tem jeito, que os políticos são corruptos, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí esses mesmos que falam isso, falam porque eu já ouvi alguém falar isso e essa pessoa votou no ladrão, essas pessoas na verdade, então eu falo porque eu ouvi, então aí depois vai votar no ladrão, aí depois vai procurar justificar o voto, dizer que votou no ladrão, porque o outro Bolsonaro, que é machista, é não sei o que, é ista, é comunista, é só, entendeu? Que é homofóbico, é não sei o que, é fóbico, que fala palavrão, pode ser assim, todo mundo que fala palavrão, pelo amor de Deus, seria cômico se não fosse trágico, é porque o cara é, e aí quem vota, na verdade quem não vota no PT, é, é fascista, é fascista, já fui chamada de fascista, inclusive, porque eu não votei no ladrão, ou seja, muita gente nem sabe o que é fascista, nem sabe o que significa, o real significado da palavra, o real significado da palavra, não sabe, nunca parou para pegar um dicionário para ir pesquisar, que é pesquisar em como é que foi o fascismo, quando surgiu, enfim, mas, quem vota em um ladrão, é socialista, é um, merece respeito, tudo mais, quem não vota, não basta votar contra, quem não vota é fascista, desculpa essa manga, dá para entender? Enfim, então, é isso, tem muita gente aí falando, que é que eu não vou parar de falar mais não, vou falar até meu filho e completar 18 anos, vou falar, que você votou em um ladrão, se não quiser, bloqueia, é, deixa de seguir, fica à vontade, não tem problema, não vai dizer que eu vou, continuar falando, vou, para não ficar no esquecimento, o povo esquece rápido das coisas, né, brasileiro, esquece rápido demais, é, tem memória comprometida, né, ou, ou acha que é normal, ou já normalizou o roubo, né, o roubo, por exemplo, o código penal diz que é inconivente com roubo, é o que pode sofrer sanções também, e por que quem vota em um ladrão, não, não, poderia, poderia, vivemos em uma sociedade democrática, de direito, parabéns para você, que vou, não vou botar essa música aqui, não, porque, né, é só cantar um trechinho, parabéns para você, que votou no PT, você tem mais é que, não, não vou completar não, porque, tem muita gente, né, é minha família, muita gente de minha família, que votou, então, não vou falar o mal de minha família, né, mas, eu jogo na cara, eu sou desses, né, então, não é porque é minha família que eu vou isentar, votou, não cai no ladrão, não conto, pode fazer um excelente governo, o melhor governo de todos os tempos, né, o Lula aí, pode fazer o melhor governo de todos os tempos, vai continuar sendo ladrão, né, vai continuar sendo ladrão, pedi para você me seguir aí, você que não gosta de coisa errada, você que gosta também, se quiser se inscrever aí no canal também, pode se inscrever, mas, não, mas, é isso, entrando aqui, quem conhece as ruas, já vai deixando aí, os comentários, cala, deixa aí nos comentários, galera, eu falo isso, e falo, sei que aqui tem muitos que votam no ladrão, votaram, então, mas assim eu falo, é, a verdade tem que ser dita, e aí, e aí, magnata, beleza, beleza, pois é, o salvador da pátria, né, mal entrou, né, ainda assume em 2023, e já tomou algumas decisões, e que, já, uma PEC, para pedir 200 milhões, para pagar o que ele prometeu, né, o que ele prometeu, o mínimo, que prometeu, mantém 600, por exemplo, do auxílio, e agora já baixou para 400, só vai poder pagar 405, né, é, então, parabéns aí você, é, sinto, sinto informar, que vai ficar sem a picanha, viu, e, quem, inclusive, os que fizeram empréstimo, né, ou seja, 400 menos, os, 160, vai ficar um pouco apertado, né, o pai dos pobres, já, vai começar aí, com tudo, então, como eu sempre falo, mesmo se fizer um excelente governo, você votou em um ladrão, né, mas, tomara que dê tudo certo, né, é, isso significa que a dívida pública já vai aumentar, já vai começar aí, com, né, é, atitude desastrosa, que vai aumentar a dívida pública, mas, enfim, o povo tem um governo que merece, mesmo, aqueles que não votaram, mas, acaba, é, tendo que, tendo que aceitar também, né, democracia é isso. É, galera, não se esqueça aí, de, se inscrever no canal, aí, se ainda não é inscrito, e deixar seu comentário, aí, lembrando, que tem uma novidade, aí, quem quiser deixar, contribuição aí, no canal, vou estar deixando o pix, fixado, no comentário, aí, beleza? É, vou aqui embaixo, na barra, gente, no vídeo, tá bom? Então, só pra finalizar, ou não, ia finalizar o vídeo aqui, mas, vamos estender mais um pouquinho, ó, falar sobre, política, né, quem votou aí, no, no corrupto, o pessoal aí, falando, tem muita gente, que também, que me falou, que, é, votou, porque não tem, não teve alternativa, que foi, que também rouba, né, o, é o atual presidente, o Bolsonaro também rouba, então, que os dois roubam, aí, votou, por, né, mais simpatizante com o, o ex-presidiário, coisa que eu discordo, discordo, é, se rouba, porque, assim, eu prefiro, votar em alguém, que, tá, sendo, investigado, do que, em alguém, que, já foi condenado, já foi preso, já, preso, e já tiraram, e o que a STF fez, foi, tirar, tirá-lo da cadeia, pra, concorrer às eleições, se fosse o, contra, se fosse qualquer outro, aí, os pedistas, o próprio PT, tava falando que era golpe, que, não sei o que, é, tava nas ruas, aí, manifestando, queimando pneus, é, o MST, aí, aterrorizando, e aí, ninguém falava nada, né, o pessoal agora, que tá aí, nas manifestações, cada um, defende aquilo que acredita, aí, tem muitos, que dizem, são vagabundos, tem muitos, que, é, dizem, que, o próprio STF, já deu, ordem, pra, pra, sair, senão, é, vai ser, um tanto, multado, os carros, quando, as pessoas, vão ser, filmadas, e, depois, penalizadas, individualmente, no CPR, ou seja, estamos sob uma censura, mas, enfim, hoje foi o vídeo, de, de hoje, espero que tenha, tenha alguma relevância, para vocês, nesse vídeo. Tchau, um grande abraço, e até, um próximo vídeo.